Fala meu povo galerístico, tudo bem com vocês? Tudo chique do último? Tudo ok, ok, ok? Estamos aqui para mais um vídeo de dicas de canal no nosso canal do Dr. Gore. Primeiramente quero agradecer a você que viu os nossos vídeos, eu sou o Dr. Gore, você está no canal do Dr. Gore. Agora é um canal, eu queria fazer um canal de humor, mas não sei se dá certo, não sei se é muito coisado, mas tudo bem. Estamos aqui para hoje falar mais uma dica de canal, canal que eu sigo e que eu gostaria que vocês conhecessem, você pode não seguir, mas pelo menos vocês conhecessem e desse uma visualizada. Não é assim uma divulgação, é uma dica de canal, tá certo? Tem muita diferença da divulgação para as dicas de canal aqui no canal do Dr. Gore. E no canal de hoje nós vamos falar do nosso querido Afiliadex. 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 Afiliadex é uma pessoa que a gente segue já faz um bom tempo, tá certo? Quando eu comecei a seguir o canal dele tinha um outro tipo de conteúdo, acho que era um conteúdo, minerava moedas virtuais, tinha algum outro tipo de conteúdo, mas agora tanto é que ele mudou o nome do canal, Afiliadex, de tudo, um pouco. Não dá para saber o número de inscritos que ele ocultou aqui, deixa eu ver se ele ocultou os likes e os comentários também. Do que eu vi, hein? Deixa eu ver. Não, os likes estão aqui. Só o número de inscritos que ele ocultou. Eu não oculto os meus, não. Os meus se caí para zero, caí para dois, para três inscritos, para mim está beleza, não dá nada não. O ruim é que, tipo assim, se você não tiver um vídeo que viralize, né, que muita gente venha ver e conheça o seu canal, isso daí é coisado. Aí o YouTube não vai te recomendar, ou você tem um número baixo de inscritos sem um vídeo que viralize, o problema é só esse. Mas no mais, são apenas números. E eu não considero os inscritos números, eu considero verdadeiros amigos. Porque as pessoas que se desprendem do seu tempo para vir ao seu canal e ver o seu vídeo, são pessoas que merecem um pouco de atenção, tanto é que a gente de vez em quando faz aí algum tipo de promoção no nosso canal. Já demos caneca, inclusive eu já dei uma camiseta, mas não entreguei, porque não dá certo. Mandar para o Japão é complicado, mas nós vamos mandar. A Thelma Kishima não vê mais nossos vídeos, mas a gente vai mandar para ela, pode ficar sossegado. Então hoje nós estamos aqui no canal do nosso querido Afiliadex. O Afiliadex, ele é um cara muito legal, ele tem um certo probleminha de mobilidade, né, mas mesmo assim isso não impede que ele traga para a gente algum tipo de conteúdo, tá certo? O Afiliadex que eu chamo aqui de Madruguinha, porque ele parece que ele tivesse bigode. Ô Afiliadex, qualquer hora você põe um bigode de falso aí, põe um chapéu igual de soma. Aqui nessa foto aqui, ele está parecendo o seu Madruga. Deixa eu ver se essa foto vai abrir em outra guia. Mas está pequeno, não vai dar para ver não. Mas ele parece o Madruga, é que a barba está meia branca, mas é o nosso Madruga pirata. É o seu Madruga pirata nosso, é o Afiliadex. Ele mostra aqui, a mulher dele faz crochê, faz alguns trabalhos, ele mostra aqui também, aqui ele está tomando café da manhã com a esposa. Deixa eu ver aqui, tem uma cozinha muito bonita e muito ampla, por sinal. Olha lá, ele tomando o seu café da manhã. Essa daqui é a Vera, a esposa do Afiliadex. E cadê aqui? Tem um vídeo que ele postou recentemente? Recentemente, faz um tempinho já, mas é recentemente coisado. Ai, ela faz cama de pé. Ai, esse daqui eu não vi não, hein, cama de pé. Ô gente, por que não fica vermelho tudo os vídeos que a gente vê? Olha, Afiliadex, esse daqui é o C. Deixa eu ver aqui. Ah, ele lá na cama, coisado. Ei, só de boa, hein? Te sai, caramba. Ah, é só a capa, só que ele pôs lá. Inclusive, eu já perguntei várias vezes, a gente fica meio sem jeito de perguntar, né? Se tem algum vídeo dele que ele conta a história dele, como foi que aconteceu o acidente, para ele ter ficado com esse probleminha na mobilidade, essas coisas, como que ele supera tudo isso. Eu não sei se ele tem um vídeo que fala disso daí. Afiliadex, se você estiver vendo esse vídeo que eu estou fazendo aqui de dica do seu canal, se você tiver, você manda o link para mim, porque eu já procurei e eu não achei. E se você não tiver, e se não for assim uma coisa que vai invadir a sua privacidade, ou a vez é um assunto que você não queira falar, você podia fazer um vídeo falando para a gente o que aconteceu, até para a gente, não é assim, não é curiosidade uma coisa, é que como a gente é amiga, então a gente vê você desse jeito, com essa pouca mobilidade, mas... E outra, hein? Afiliadex, ele anda aí na cadeirinha de roda dele de motor, mas aí ele faz coisa muito mais que muita gente que está tudo liberado para fazer e não fica reclamando. Eu gosto da Afiliadex por causa disso, ele não é um cara que fica reclamando da vida. Ele vai, faz o negócio, ajuda as pessoas, faz conteúdo, distrai a gente, fala da palavra de Deus, fala de um monte de coisa e se vira e faz aí as montagens, os negócios dele e dá hora. Agora tem gente aí que tem tudo para fazer e fica, não consigo fazer, não sei o que. Eu tenho uma raiva disso, gente que reclama sem ter razão de reclamar, ninguém tem razão de reclamar de nada. Ah, chutou a quina do armário, tá bom, olha lá no dedo, saiu sangue, não, que beleza. Ah, saiu sangue, saiu uma unha, tá aí, tá. Ah, que beleza. Ah, saiu a unha, maldito, tá aí, tá. Ah, o Gó sempre tem um lado bom e... Aqui, ó. Ai, mas era a capa só, né, não vai mostrar, deixa eu ver se vai mostrar. Aqui, ó. Ai, caramba, aqui ele está parecendo o Seu Madruga, que dá para ver que ele parece o Madruga. Vai, Fih, carrega, por que esse computador está coisado? Aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, eu vou até pôr na tela cheia, vou ver como é que fica aqui no meu... Aí, caramba. Vou ver como é que fica no programa que eu estou usando. Ah, aí, está vendo. Aí, no meio, o Afiliadex, ah, o Afiliadex, igualzinho, não parece o Seu Madruga? Parece. Eu estou indo para cá, mas o monitor está para cá, não tem jeito de disfarçar, não. É isso daí. Então, é esse daí, é o nosso querido Afiliadex. Aqui tem ele barbudão, aqui tem ele... Nossa, gente, é igualzinho o Seu Madruga. Só que o Afiliadex não é feião, que não é o Seu Madruga, é meio feio, né? A hora que eu falo com aquelas caras de... Para coisar o Chaves. Mas, enfim, gente, esse daí é o canal do Afiliadex. Ah, não, eu ia mostrar um vídeo aqui. Cadê o vídeo? Eu quero ver o vídeo, acho que eu não vou conseguir achar, deixa eu ver aqui. Tem playlist, tem playlist. Vamos na playlist? Vamos na playlist, programa de palavra, tutorial, ganhar dinheiro, amostra de íntimo, Curitiba, para Coisas de Vera, Afiliadex. Ah, não tem Afiliadex. Ah, eu queria ver, mas vamos procurar ela, que é rapidinho, gente. Deixa eu ver, o vídeo não pode ficar tão grande, eu não consigo fazer vídeo pequeno, não sei o que acontece, mas, enfim, vamos lá. Eu não sei tudo, ninguém vê também, a média dos meus vídeos é dois minutos. Eu sei que já foi todo mundo embora, mas, enfim, a Ivanete, outro dia, comentou no vídeo, eu falei, ó, quem ficou até aqui, não sei o que, ela comentou, ficou até lá, até aquela hora. É, aí tem live pra caramba aqui também, mas live, aí live é coisado, né? Se a pessoa não vem na hora, na live, depois a pessoa não volta. Cadê, meu Deus do céu? A live é o vídeo que eu quero procurar, eu não vou falar o que que é. Se eu achava, ah, opa, não, deixa eu ver aqui, cadê, 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 ó, seu Madruga tocando violão. Ai, o Afiliadex tocar violão. Fotos antigas do túnel do tempo, ó, esse vídeo aqui também deve ser da hora, hein? Tem esse aparelho que eu prender depois. Vamos lá, Afiliadex, cadê o vídeo que eu quero? Acho que foi o vídeo dele que teve mais visualização recente. Ué? Ah, não, você não tem, você não tem só isso de vídeo, Afiliadex? Deixa eu ver aqui. Horta no canteiro, Arte da Verinha, cadê o vídeo? Se eu não achar também, eu não vou falar, hein? Depois vocês vêm aqui e vêm. Acho que é o vídeo que teve, assim, meio, quase que deu uma mini viralizadinha. Ah, mas não vai estar aqui, não. Não, não vai estar aqui. Se eu achar, depois, quando eu colocar esse vídeo no ar, eu vou deixar ele na tela final aí pra vocês, ok? Ah, não achei, hein? Eu não achei! Afiliadex, cadê o vídeo? Seu vídeo recente com muitas visualizações, querido. É, não está aqui, mas tudo bem, deixa quieto. Está escrito aqui, cumprindo o teu querer. Então, esse é o canal do Afiliadex, falamos um pouco do nosso querido velhote, o nosso querido Dex. Muito obrigado, você que chegou até agora. Deixe seu like, deixe seu comentário, se você já conhece o Afiliadex, se você, inclusive, tem uma amiga nossa, foi a Semiramis, acho que foi a Semiramis, recentemente, recentemente, quando eu falo, ela foi lá, visitou a Afiliadex, conversou com ele. Eu, quando eu ganho uma grana, eu vou aí também, viu, Afiliadex? Você é uma das pessoas que eu quero conhecer e conhecer a sua história, assim, mais a fundo e bater um papo com você. Arruma uma pensão bem baratinha, que eu não quero gastar muito dinheiro, hein? Pra não ficar aí perto da sua casa, pra não ir trocar ideia. A Ivanete mora aí também, em Curitiba, né? É, a Ivanete também já passou por aqui no nosso Dica de Canais do Doutor Guarulho. Obrigado. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar do nosso conteúdo, ok? 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 Então a gente fica por aqui e volta na próxima oportunidade com mais vídeos, dicas, coisas, coisas e mais coisas. Ok? 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 Obrigado.